Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática Sobre Medida. Sou o professor Romildo Gabriel, estou aqui com mais um videoaula para você que nos acompanha. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve e compartilhe com seus amigos esse videoaula. Vamos espalhar o conhecimento. Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como encontrar a terceira medida em um triângulo retângulo, o termo desconhecido em um triângulo retângulo. Acompanhe os dois exemplos que trago aqui na lousa. Essa medida mede 12, essa outra medida mede 5 e essa medida maior mede X. Aqui mede X, a medida maior mede 25 e esse lado aqui mede 7. Essas duas medidas aqui chamamos de cateto. Essa outra medida aqui, a medida maior, um triângulo retângulo, chamamos de hipotenusa. Portanto, para calcular a terceira medida em um triângulo retângulo, utilizamos o teorema de Pitágora, que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, representado por A, é igual à soma de seus catetos ao quadrado. Cateto oposto, cateto adjacente. Ok? E agora basta substituir na fórmula. Quem é o lado maior? É a hipotenusa. Quem é ela aqui? X, não é isso? X ao quadrado. Isso é igual... Quem é B? Cateto oposto. 5 mais o cateto adjacente, que é 12. Pronto. Só substituir na fórmula. Agora vou resolver aqui esses dois quadrados. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que é 25, mais 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. X ao quadrado é igual a 25 mais 144, vai dar 169. Se isso aqui é um quadrado, vamos extrair a raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 169. X é igual a raiz quadrada de 169, é 13. Porque 13 vezes 13, 169. Não é isso, pessoal? Agora, no exemplo 2, a mesma coisa. Vamos substituir na fórmula, teorema de Pitágora. O lado maior é 25, é a hipotenusa. Portanto, o A é 25. Isso é igual a cateto oposto a 7 ao quadrado, mais cateto adjacente, X ao quadrado. 25 ao quadrado é a mesma coisa que 25 vezes 25, vai dar 625. Isso é igual a 7 ao quadrado, que é a mesma coisa que 7 vezes 7, dá 49, mais X ao quadrado. 625. Vou deixar ele aqui mesmo e vou passar o mais 49 para o lado de lá, da igualdade, que vem com o sinal invertido. 625, menos 49, pessoal. Isso é igual a esse X ao quadrado aqui. Quando você fizer aqui, 625 menos 49, você vai achar exatamente 576. Isso é igual a X ao quadrado. Tanto faz X ao quadrado igual a 576, como 576. Tanto faz isso aqui. É isso que eu quero dizer. Tanto faz. Agora, você vai extrair a raiz quadrada de 576. X é igual a raiz quadrada de 576. X é igual a raiz quadrada de 576, dá exatamente 24. Ok? Tá aí, pessoal. Essa foi mais uma vídeo-aula com o professor Romildo Gabriel, aqui no canal Matemática Sobre Medida. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.